Eu sou a pregadora Tia Lu e você está no nosso espaço no canal do YouTube e também pode me seguir nas outras redes sociais que vai aparecer aqui no nosso vídeo, tá bom? E hoje terminamos esse recurso visual que é o passaporte que vocês estavam pedindo lá no grupo da Tzap. Então, aqui eu fiz o nosso menininho chorando, né, pra falar que no mundo teremos aflições. Fiz, olha, aqui, opa, né, quando Jesus fala para os seus discípulos, não se turba o vosso coração, né, que devemos crer nele, que ele está preparando uma morada. Lá as ruas são de ouro, olha que lindo que ficou, né, teremos o livro da vida e quem vencer, né, o vencedor, ele dará um prêmio, é, o seu nome no livro da vida e a coroa, né, a coroa da vida eterna. Mas tudo isso é possível se nós crer em Jesus. Então, é tempo de anunciar para os nossos amigos, familiares e todas as pessoas que devemos nos preparar. Estamos aqui neste mundo somente de passagem, né, então, por isso eu fiz o visual do passaporte. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixe o seu like, o seu comentário e até a próxima. Deus abençoe.